Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. Vamos ver uma tela do Chrome, isto, agora sim, e cadê a Steam, agora sim, agora está certinho, deixa eu chegar na Steam aqui também. Nós temos hoje um update, 2.3, está disponível para teste, adiciona algumas melhorias. 2.3, corrigiram os passageiros que ficavam presos ao deixar o ônibus, ocorreu durante esse teste anterior. 3.4, corrigiram as estradas desaparecidas, perdidas, também ocorreu durante esses testes. 4.4, correção de arte de nível, sempre, e otimização de performance, que eu sempre enfatizo que ela nada tem a ver com... Seu computador é igual do seu amigo, então tem que ser igual, não, não tem que ser igual, não é, não é bem assim, tá? Mas não tem problema, a gente explica para vocês como é que funciona. Então, eu vou fazer uma viagem pequena, eu recebi uma, apenas uma pessoa sugeriu uma palavra, né? Para ajudar a gente na troca do... Só está usando muito essa menina aqui. Qual que é a menorzinha? A 100, né? A 100, né? A 100, né? Vamos de 245, então. Eu fiz um pedido, né? Pessoal, me ajuda aqui a arrumar uma palavra melhor para mudança de partes, né? E... Não estou achando que ele é pouco, não, tá? Mas somente uma pessoa colocou... Eu estou dando o poder para vocês me ajudarem, né? Enfim... Vocês vêm aqui só para sugar a informação mesmo, né? Vocês não vêm para ajudar a gente mesmo? Uma pessoa falou para mim hoje... Nossa... Escreveu, né? Ontem, hoje, não sei... Nossa... Você tem ética... As pessoas se assustam, né? Com as coisas... As coisas... Não sei... Não sei... Não sei... Deixa eu só... Ahem... Pronto... Aqui, ó... Pedi para vocês me ajudarem aqui, ó... Mudanças de partes... E... Ninguém pode me ajudar, cara... Ninguém? A gente fica... Triste, né? Mas... Não entendo, né? Nosso canal é... Pequeno, né? Quem liga para isso? Não é mesmo? Vamos lá... 2, 4, 5... Viagem curtinha... Viagem curtinha... Eu fico muito... Muito chateado... Tem hora que vocês me entregam coisas que eu não espero... Mas... Quando vocês me entregam... Do jeito que a gente espera... É tão triste... Sabe, a gente cai na real... Tchau... 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 Vamos lá. Vamos lá. Hi. Invaliden Park. Vamos lá. 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 Lerterstraße in Bolívenstraße 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 Sim, eu não quero... Sim, eu não quero... Sim, eu não quero... É que a gente traduzir esse jogo... E os irmãos dele... Sim, eu não quero... 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 Kleiner Tiergarten. U-Bahnhof Torbenstraße. Mein. Ein. Ereizige. 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 Altmoorbid Harthaustiergarten. Ereizige. In der Milch. Oi! Otto-Straße E aí Altenhor, Biet, Gotzkowski Strasse Altenhor, Biet Altenhor 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 A CIDADE NO BRASIL Franklin Strasse A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?